O Ministério Público instaura inquérito para apurar a aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saúde. Esses recursos foram oriundos do Ministério da Saúde para atendimento da população em alta e média complexidades. O Ministério Público de Rondônia instaurou inquérito civil público com o objetivo de fiscalizar a aplicação de recursos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Cacoal, repassados pelo Ministério da Saúde para o atendimento da população em procedimentos de alta e média complexidade. A promotora de justiça Conceição Forte Baena determinou na portaria de instauração do inquérito que sejam encaminhados ofícios ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, diretor executivo do Fundo Municipal de Saúde e ao secretário municipal de saúde para que, no prazo de 30 dias, informem e apresentem documentos para comprovar as despesas liquidadas e pagas com o recurso transferido do Fundo Municipal pelo Fundo Nacional de Saúde. Também foi solicitada a cópia do convênio ou outro ato que configure as ações, despesas e programas a que se destinam os recursos autorizados e transferidos e o relatório de aprovação das respectivas contas ao Conselho Municipal de Saúde. O intuito do Ministério Público é de promover a transparência nas ações ligadas à saúde no município de Cacoal. Com imagens de Ricardo Bonifácio e Marcelo Neri para o Jornalismo da Rede TV.